Fala, galera! Girinho em sofá dos Nari. Vou falar pra ti, hein? Entenda uma coisa. Quando a forração do teto cair... Caiu! Traz aqui na Fai Nova. Aqui, ó, mais um aqui. Vamos ver se dá pra mostrar bem. Mais um aí. A carne indignada do Lua ali no canto, ó. Pelo amor de Deus! Não faz esse serviço! Não queira! Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! Aí, aqui, ó. Só vou dar uma coladinha. Ferrou o resto da vida com o teto. Não serve mais pra nada. Não presta mais, tá? Aí, pra ficar bom mesmo, tem que trocar a placa. Mil reais uma placa. É porque é muito caro pra fazer o pano. Deixa um camarada fazer um serviço porco desse no teu carro pra depois ficar pior, entendeu? Não deixa. Apodrece a espuma, tá? Ela desloca, sai fora o tecido da placa e daí cai fora. Entendeu? Traz pra nós, fizemos novo pra ficar top de novo, entendeu? Não faz serviço de porco, ó. Pelo amor de Deus! Olha, indignado, indignado. Pelo amor de Deus!